Um bom dia para o Brasil. A começar pela capacidade de o Presidente da República rever e, portanto, mudar a sua pretensão inicial em termos de tom, de discurso. Falamos ontem aqui no programa sobre toda a preparação um tanto beligerante da atuação brasileira no G20. Muitas falas belicosas, não apenas do Presidente, aliás, sobretudo do General Heleno, hostilidades, um tom ou dois acima, talvez três acima do esperado. E, portanto, a pretensão, a expectativa de que nós tivéssemos o Presidente Bolsonaro agressivo em defesa daquelas que são suas bandeiras, mas que legitimamente o são, com efeito dentro do Brasil, mas que lá fora não encontram contexto e tendem a ser ainda compreendido de forma pior do que aqui dentro pelos críticos do Presidente. Então, é um bom sinal que se tenha modulado o discurso e que se tenha conversado, por exemplo, com o Emmanuel Macron, além das declarações públicas, segundo se sabe, numa conversa informal que houve entre eles, conversado num tom mais baixo do que aquele inicialmente levantado. Tu vai procurar a sua turma e ninguém adverte o Presidente? Não, conversado num bom tom, o Presidente brasileiro confirmou a pretensão de permanecer, o compromisso de permanecer no Acordo de Paris, convidou o Macron a vir ao Brasil, a visitar a Amazônia. É muito bom que assim seja. Assim se deve esperar de um Presidente da República representando o seu país fora daqui. E aí, Silvio, já entrando na questão do acordo entre União Europeia e Mercosul, um excepcional dia para o Brasil nessa matéria. Parabéns para a diplomacia brasileira, inclusive a do Jair Bolsonaro, que levou a cabo, concluiu esse processo, que tem 20 anos foi muito prejudicado pelos governos lulopetistas. Avançou bastante no governo Michel Temer, tem méritos, o Michel Temer tem méritos, o defenestrado Aloysio Nunes, ex-senador Aloysio Nunes, atuou muito para que isso avançasse, deixou um Estado bastante avançado em termos de negociação e o governo brasileiro, sob Jair Bolsonaro, tem mérito sim, soube concluir e é evidente que vai capitalizar como obra sua essa conquista que é uma costura diplomática brasileira de forma maior. O que significa? O que se anunciou hoje é um anúncio de natureza política, ainda tem uma série de desdobramentos jurídicos e legislativos, aliás, no caso do Mercosul. Os países do Mercosul terão que submeter o acordo aos seus parlamentos, deverá ser ratificado pelos seus parlamentos. No caso da Europa, não, é o parlamento europeu que deliberará a respeito. Então, tem muita tratativa jurídica ainda, muitos detalhes a serem acertados, mas o acordo político está definido, o que significa que acontecerá, a depender dos prazos, os prazos ainda serão definidos. Uma grande conquista brasileira, um acordo que trata de tarifas, trata de marcos regulatórios entre blocos e evidente que numa operação como essa, há setores que saem melhores, outros nem tanto. Mas, segundo eu entendi, com as informações disponíveis até agora para o Brasil, em termos de comércio exterior, é muito importante o volume de impacto que se projeta. Você ouviu rapidamente, porque hoje é sexta-feira, e eu fui dar uma olhada no que há disponível relativo ao conteúdo desse acordo, e sendo sexta-feira, amanhã sendo sábado, me parece necessário registrar aqui, para o nosso ouvinte espectador, que o vinho francês, também o italiano, mas para o meu gosto, sobretudo francês, tende a vir com preço mais barato para as prateleiras brasileiras, o que, para mim, é o grande motivo de celebração desse acordo. É isso.